O que é o absurdo que me foi enviado por um amigo americano? E como uma coisa leva a outra? Vamos lá, começando pelo absurdo principal de hoje. Eu gostaria de destacar que a gramática desse sujeito é péssima, é tão ruim que eu chego a me questionar se o inglês é a língua materna de tal pessoa, porque se for, indica que essa pessoa tem uma escolaridade muito baixa, mas vamos lá. Os erros de gramática contidos nesse post vão fazer com que a leitura seja meio truncada, além dos absurdos relacionados tornarem essa bem difícil de se entender em um nível racional, porque ela é completamente irracional. E eu vou procurar diferenciar as duas coisas, procurar mostrar quando o problema é a gramática, vou falar dos absurdos. E quando eu traduzir, eu precisar fazer alguma alteração por uma questão de fazer a tradução funcionar, fazer com que a gramática seja traduzida de uma forma apropriada, eu também vou destacar isso. Vamos lá, sem mais demora. Desculpa, eu tenho que falar mais uma coisa antes da gente começar. Algumas palavras eu preciso estar mudando por questões do YouTube, eu não quero que esse vídeo seja derrubado, eu não quero ter problemas com o meu canal, então algumas vezes eu usarei eufemismos e eu vou deixar isso claro quando eu fizer. Agora sim. Câncer, cachorro, cocô. É a primeira linha que temos no topo da tela. Você pode adquirir câncer de cães com câncer do cólon, olha o que os cachorros fazem com a língua barulho deles e as células de câncer do caseiro. A gramática aí é péssima. Primeiro porque ele fala em noise e tongue e não faz sentido isso porque noise é barulho e tongue é língua. Então não tem nem como a gente ordenar essa tradução de uma forma apropriada, isso seria barulho, língua ou língua barulho. Mas vamos ser bonzinhos, vamos ser caridosos com este energúmeno e vamos entender que seja língua barulhenta, que não faz sentido nenhum em relação à alegação dele, mas enfim, vamos ser caridosos. E butt cancer cells. Células cancerígenas do caseiro. Pois é. Segundo este indivíduo, o câncer tem origem no fiofó dos cachorros. E eu me refiro a indivíduos como estes, como energúmenos. Não só esse indivíduo em específico, mas a toda uma gama de indivíduos. Porque energúmenos é uma pessoa que é movida por paixões, por emoções. Uma pessoa que não é movida por racionalidade. E certamente, quando você faz a alegação de que a causa do câncer são as células cancerígenas que existem no fiofó dos cachorros, certamente a sanidade e a racionalidade saíram para tomar um cafezinho e nunca mais voltaram. Vamos continuar. Pervert cancer. Câncer pervertido. Agora, eu pergunto para vocês, que grupo de energúmenos chama outras pessoas de pervertidas? Ou que o grupo de energúmenos associa fiofós com questões morais? Pois é. Vocês começam a ver que existe uma certa correlação entre os grupos de energúmenos. No dogs in house. Cachorros não são permitidos dentro de casa. Seria a tradução mais apropriada. Aí não há nenhum erro de gramática, então não há muito o que falar. É apenas a pessoa insistindo no mesmo absurdo. E aí vamos para a última frase dessa pessoa que também tem uma gramática péssima. Eu vou traduzir da melhor forma possível, mas vai soar estranho porque a frase não faz sentido em inglês. Câncer canino... Ah, eu não consigo... É difícil traduzir isso, mas vamos lá. Eu vou tentar ser o mais caridoso possível e fazer essa frase fazer sentido. Câncer canino ocorre com uma frequência dez vezes maior do que você e eu. Ou seja, ele está falando que o câncer canino ocorre com uma frequência dez vezes maior que em humanos. Isso é a mais caridosa das interpretações que eu posso fazer disso. Isso provavelmente vai me provocar um aneurisma, mas vamos tentar entender. Vou tentar racionalizar a respeito. Se o câncer é provocado por células que vêm dos fiofós dos cachorros e essas células chegam até nós porque os cachorros lambem seus fiofós e nos lambem, dá pra sentir um aneurisma, um acidente vascular tentando começar, não? Então, poderia-se dizer que como se os cachorros lambem as nossas peles com maior frequência do que qualquer outra parte do nosso corpo eu não vejo muitas pessoas tendo o olho lambido por cachorro ou dando um beijo de língua num cachorro ou coisa que o valha. Então, 99,99999999999% dos casos, enfim. Certamente seria câncer de pele. Então, como esse indivíduo explica a ocorrência de outros tipos de câncer? Como que a célula cancerígena do traseiro do cachorro, do fiofó do cachorro, provoca um câncer no pulmão, provoca um câncer no sistema nervoso, um câncer no estômago, em qualquer outro órgão vital, câncer na medula, enfim. Esse cidadão, na sua suprema ignorância, ele não consegue nem diferenciar, ele não consegue nem entender que existem diversos tipos de câncer. Não existe uma única coisa chamada câncer. É por isso que não vai se ter uma cura para o câncer. Vai ter que se ter uma cura para cada tipo de câncer. Alguns cânceres já são tratáveis, alguns cânceres são preveníveis com vacinação, como, por exemplo, aqueles que são consequência direta da contaminação pelo HPV. Algumas variações do vírus do HPV levam ao surgimento de lesões, que são chamadas lesões precursoras, e se essas não forem identificadas e tratadas da forma adequada, podem vir a progredir para o câncer. Principalmente câncer do colo do útero, mas também vagina, vulva, ânus, pênis, orofaringe e boca. E isso nos leva à intersecção de anticiência, esse indivíduo e antivacinação. Essa intersecção de energúmenos provoca um dano, não apenas a eles mesmos, mas a toda a humanidade, porque eles provocam uma deficiência na imunidade de rebanho. Nem todas as pessoas podem ser vacinadas. Algumas pessoas podem ser, por algum motivo, imunodeficientes, podem ter algum problema com o seu sistema imunológico. Algumas pessoas podem ter reações alérgicas a vacinas, mas o número de pessoas que apresentam esses problemas é muito pequeno. Porém, essas pessoas são vulneráveis a essas doenças por não poderem ser vacinadas. E como é que nós protegemos essas pessoas por meio das vacinas, se elas não podem ser vacinadas diretamente? Nós protegemos elas garantindo que todos ao redor sejam uma barreira. Essa barreira é a imunidade de rebanho. Se você e as pessoas ao seu redor estão vacinadas, aquela pessoa perto de você que não pode ser vacinada, não vai ser contaminada porque a doença não vai chegar até ela por meio de você e dos outros ao redor. Mas, infelizmente, mesmo em um país que já tem uma tradição de promover campanhas de vacinação, nós estamos vendo o avanço desses grupos anti-ciência, anti-vacina. E isso certamente vai levar às consequências. Quando começou a se fazer a vacinação de meninas, alguns anos atrás, meninas jovenzinhas, eu não me lembro agora qual era a faixa etária que começou a campanha contra o HPV, mas tivemos grupos evangélicos protestando contra a vacinação porque eles diziam que a vacina tornaria as meninas promíscuas. E aí nós temos, mais uma vez, a intersecção de anti-ciência e grupos religiosos, que eu já insinuei ao falar do post que eu estou me focando hoje, quando falei da parte do pervert câncer, do câncer pervertido. É frustrante, é irritante, mas quando uma pessoa aceita um absurdo e se agarra a esse absurdo por viés de confirmação, por efeito da Neen Kruger, essa pessoa se torna vulnerável a outros absurdos. Porque o cinismo que faz a pessoa se recusar a aceitar as evidências, os vieses cognitivos presentes, fazem com que a pessoa olhe para outras alegações também anti-ciência, como terraplanismo, como criacionismo e etc. E falem, se a ciência discorda daquilo que eu acredito e logo a ciência está errada nisso, ela também deve estar errada em relação a outras coisas. E dessa forma, a pessoa que tinha uma crença contra a ciência começa a adquirir outras. É assim que chegamos a indivíduos que acreditam que o câncer vem do fiofó de cachorros, que acreditam em cometas safadinhos, que acreditam em superbaleias no rio Tietê, que acreditam que o Sol é um planeta cheio de espiritualidade, com florestas e oceanos e seres espirituais, que acreditam levaria gerações para a humanidade sair da Terra e chegar ao Sol. Cada um dos absurdos que eu mencionei até agora apareceram em vídeos recentes aqui. Então, se vocês ficaram meio aturdidos por esse papo de cometas, sobre o Sol, sobre baleias, não tinha nem uma olhada no canal, que vocês vão ver vídeos relacionados a essas coisas. Procurem no meu canal pôr vídeos com cometa, com baleia, asneiras solares, pois geralmente os títulos destes continham essas palavras. Mas continuando, o meio caminho entre o absurdo, a irracionalidade, a loucura, e o conhecimento, e a racionalidade, ainda é absurdo, ainda é loucura, ainda é irracionalidade, ainda é insanidade. Por favor, não se calem quando vocês toparem com o masneira dela. Esse tipo de besteirol, quando ele passa sem ser contestado, ele chega a outras pessoas. E ao chegar a outras pessoas, inevitavelmente, ele vai chegar a outras pessoas irracionais. e assim ele se mantém, ele se propaga. Uma ideia que não é contestada, não é verificada, ela pode permanecer em circulação por muito tempo. É claro que se pode argumentar que, por exemplo, a gente não deveria dar atenção a esse tipo de coisa, porque levaria a um efeito skyscant, onde inflamos a atenção dada a esse tipo de coisa. Porém, eu acredito, esse tipo de besteirol vai ser divulgado de uma forma ou de outra. Mesmo que seja apenas para as risadas. Então, se isso vai ser divulgado de uma forma ou outra, certifiquem-se de que a divulgação mostre o absurdo pelo que ele é. Quando uma pessoa aceita uma crença não corroborada, seja essa crença qual for, religiosa ou não, essa pessoa se torna vulnerável a outras crenças não corroboradas. E esse, algumas vezes, é um caminho sem volta. É um caminho que leva a pessoa a causar mal a si ou a outros. A outros por questões como a imunidade de rebanho, ou porque essa pessoa pode ser cuidadora de um outro indivíduo. Um indivíduo que talvez necessite dos cuidados, como, por exemplo, uma criança pequena, um idoso. E isso pode levar a riscos, saúde ou mesmo de vida dessas pessoas. Então, pessoal, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se vocês gostam de dar risada desse tipo de absurdo, quando vocês forem dar risada desses absurdos, não esqueçam de fazer como eu fiz. de apontar o absurdo pelo que ele é. E eu deixo na descrição alguns links para que vocês se aprofundem mais um pouco nesses assuntos, se tiverem interesse. Eu deixo um artigo da Scientific American falando sobre a distribuição demográfica de criacionistas nos Estados Unidos. Eu tenho alguns problemas com como a pesquisa foi feita, as perguntas que foram feitas, porque eu acho que as perguntas levam a certos erros nas respostas, mas, enfim, as perguntas foram feitas de duas formas diferentes e há problemas nas duas formas. Se vocês tiverem interesse, eu posso tratar disso futuramente em detalhes, se não, fica apenas para quem tiver mais curiosidade olhar agora na descrição. Eu deixo também um link do Instituto Nacional do Câncer falando da relação entre HPV e câncer e também falo sobre a propagação de grupos antivacina no país. Isso é tudo que eu tenho para dizer por hoje, pessoal, então eu encerro com o usual Vida Longa e Próxima. O psissético adverte Ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida Longa e Próspera!